Notícia, gente, triste, acaba de ser confirmada neste domingo envolvendo a querida cantora Preta Gil, gente. A notícia entristece aí os fãs, essas e outras informações daqui a pouco, mas rapidamente peço a você que é novo aqui, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora à primeira notícia. E esta primeira notícia, gente, pegou muitos fãs de surpresa, gente, envolvendo aí a namorada, a esposa, pessoal do cantor, principalmente, são a sua filha, isto mesmo, a influenciadora digital. Lorena, em prota, gente, isto mesmo, ela costuma compartilhar com seu dia a dia nas redes sociais, pessoal, isto mesmo. E recentemente, por meio das redes sociais, a esposa do cantor Léo Santana expôs o diagnóstico médico que recebeu em relação à filha de dois anos e desabafou sobre a questão também. Após, né, gente, um teste para detectar possíveis alergias, Lorena, em prota, descobriu que a filha tem intolerância ao ovo e não pode consumir o alimento, dizendo se sentir arrasada com o diagnóstico de Liz. A influenciadora digital lamentou a situação com quem acompanha nas redes sociais. Então, ela relatou aos seus internautas, gente, que a filha estava ficando muito congestionada. Lorena em prota, relatou, né, gente, nas redes sociais, que resolveu procurar um médico e fazer um teste de alergia para descobrir possível intolerância alimentar da filha. Eu achava que a gente, que ela não tinha alergia ao ovo, mas ela tem, disse a esposa de Léo Santana ao expor o diagnóstico da filha, gente. Não vou mentir para vocês, fiquei muito arrasada, declarou ela, pontuando, né, gente, que se para um adulto já é difícil ter, passar por tudo isso, as restrições alimentares, para uma criança seria ainda mais complicado. Sinto muita falta, imagine a criança, disse a influenciadora digital, relatando que também não consome o alimento. E vocês, pessoal, também passam por uma situação parecida com a filha dela, gente? Tem essa intolerância aí a ovo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. O querido apresentador, gente, da Rede Globo, Marcos Mion, ele se emocionou, gente, ao lamentar a morte aí de um familiar bem próximo a ele. Durante, gente, um encerramento da edição do Caldeirão deste último sábado, o apresentador Marcos Mion acabou falando, pessoal, sobre a perda irreparável de sua cachorrinha, Queca, que passou 10 anos na família do apresentador. Na ocasião, Marcos Mion ficou bastante emocionado e não conseguiu finalizar o Caldeirão. E por meio de suas redes sociais, o apresentador compartilhou com o público o vídeo do momento em que escreveu um textão. Ele disse assim, E disse aí, né, gente, também assim, Essa dor não vai embora nunca. O texto sobre o luto que postei algum tempo atrás foi parte do processo de absorver que a minha cachorrinha virou uma estrelinha. Tá no meu feed e tá no meu Dog's Showing, o vídeo que fiz contando para os meus seguidores dela. Vídeo duro, triste, mas a vida também é feita desses momentos. Disse a gente o apresentador bastante triste. Chorei tudo de novo postando, Queca, penso em você todos os dias. Falamos sobre você todos os dias, principalmente eu e Romeu. Obrigado por dedicar sua vida à nossa família. E eu sei o quão feliz você foi, minha gorrona, minha gordona. Na verdade, disse ele chamando a cachorrinha de gordona. Você nunca vai ser esquecida. Eu te amo, te amo, te amo. Como completou, gente, Marcos Mion, bastante emocionada, né, gente, com a perda de sua cachorrinha. Só quem gosta, né, pessoal, de animais e tem animais e tem amor pelos bichinhos, sabe essa dor que é bastante dura mesmo, né, pessoal. Se vocês já passaram por algo parecido assim, perderam o cachorrinho de vocês e sentiram muito essa dor de luto também, porque, como sabemos, a gente também já perdia um animal de estimação. Eu sei que é bastante triste, né, pessoal, porque nós consideramos, né, gente, como fosse parte, membro da nossa família. E se vocês passaram por isso também, ou chegou a superar, né, gente, a dor dos seus animais de estimação que faleceram, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. É muito triste, né, pessoal, mas, como ele mesmo disse, a vida tem que seguir. E é isso aí, gente. Agora vamos para a próxima notícia. A querida, gente, cantora Preta Gil, que, infelizmente, após a remissão do câncer, gente, isto mesmo, para quem não sabe, né, gente, a cantora Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, então travou uma luta, né, gente, contra a enfermidade, passando por vários procedimentos, quimioterapia e muitos exames e tratamentos no hospital. Como todo mundo já sabia, né, gente, ela, então, tinha anunciado recentemente que estava vencendo, né, gente, o câncer, até mesmo curada, mas, infelizmente, o pessoal teve que voltar ao hospital para seguir com os procedimentos. E após tudo isso, né, gente, aí, a cantora também recentemente completou 50 anos de idade. E, para quem não sabe, né, gente, ela recebeu uma visita bastante importante no hospital. Internada, né, gente, em Ciro-Libanês, em São Paulo, a cantora recebeu visitas dos atores José Loreto e também Tartley Lima, neste último domingo. Neste domingo, na verdade, a cantora de 50 anos, que retomou, né, gente, o tratamento contra o câncer, mostrou, né, gente, os artistas em um vídeo publicado em suas redes sociais e disse que deu boas risadas com os dois, isto mesmo. Ela disse assim, Gente, quando a gente está no hospital, não tem aquele povo que vem animar a gente? Que passa no quarto e anima? Hoje, contratei os dois, já dei várias risadas, já ganhei o dia. Está tudo certo, estão contratados, disse a filha de Gilberto Gil, que passou para um clique, pulsou, na verdade, para um clique ao lado dos amigos e deu hello aí também aos seus internautas. E é isso aí, gente, assim que surgirem mais informações atualizadas sobre a sala de saúde da cantora, eu trago a vocês aqui em nosso canal. E vamos agora, gente, a outra notícia. Para quem não sabe, né, gente, recentemente perdemos uma querida cantora gospel que, infelizmente, acabou falecendo aos 20 anos de idade. Ela faleceu após complicações de uma tuberculose no Espírito Santo. Segundo a família, Débora Borges estava em tratamento há quatro meses e teve uma parada cardíaca no domingo. Ela deixou o marido e filha de cinco meses. A notícia, né, gente, acabou entristecendo principalmente os fiéis e também os admiradores que acompanhavam o seu trabalho na igreja, na música, né, gente aí louvando. Ela tinha um brilho incrível, espalhava alegria por onde passava e que sempre falava de Jesus, inclusive nos seus últimos momentos. Se esforçou o máximo que pôde. Deixou um legado para mim, me ajudou a amadurecer, disse Gustavo, seu esposo. Ainda, gente, ela era casada com ele, né, pessoal, em outubro de 2022 e morava na Cariacica, na Grande Vitória. Os dois são pais de Jade e Barboja Carneiro. Infelizmente, deixa esposo e filhos.